A residência está para alugar, aqui tem um portão, um portão, certo? Existe um portão, o zumbi, o zumbi juntamente com o Isaac, eles tiraram o portão, olha aqui e já eu, já eu saí fora com o portão e novamente o zumbi, o zumbi é o Paulo Roberto, não é o nome dele, né? Já virou freguês, mas o zumbi, que diabo é isso? Rapaz, ele me chamou aí, eu não sabia que ia acontecer isso, tá entendendo? Aí eu levei a coisa aí, aí eu peguei uma pizza de graça, isso mesmo. A situação é dele, não é minha não. Ele só me chamou para me levar à mercadoria, tá entendendo? A mercadoria é essa? Bom, levei, pronto, aí... É o Isaac? Isaac. É seu parceiro de... Meu parceiro, com um amigo mesmo, das antigas. Mas o zumbi, como você é conhecido aqui no centro, o zumbi, e o Isaac te botou nesse rabo de foguete, tirou o portão e passou para você vender, né? Tirou, eu não sabia não, tá entendendo? Eu tava lá do... Na casa do velho sentado, tava me encaixado, tá entendendo? Aí ele me chamou para vir pra cá, só que não sabia não. Aí eu peguei e levei, ele pegou e furou pra cá, eu peguei e levei. Pô, só isso. Eu não sabia que ia fazer isso. Infelizmente, você é usuário de crack, né? Eu sou usuário de pedra, de cachaça e de cigarro. Só isso. O Francisco, como é que você desconfiaram que eles tinham levado o portão? A primeira vez que eu passei aqui no local, vinha ele e esse Isaac aí, vinha puxando esse carrinho aqui sem nada. Eu passei direto, tá vendo, né? Fui acionar os meus parceiros, quando nós voltamos ele já se encontrava já de posse já do carrinho, né? E essas grades aqui, só que o Isaac já tinha sumido, ou seja, o Isaac usou ele de laranja, né? Foi, foi, verdade. Entrou aí na situação de laranja. Esse Isaac é um rapazinho magrinho. Inclusive, eu tenho umas imagens dele no meu celular aqui. De uma outra abordagem, de uma outra abordagem que ele estava sorrateiramente numa vila, sem saída na comenda do Ascioli, lá onde teve vários arrombamentos de carro, né? E o Isaac, nós pegamos ele também lá numa atitude suspeita. Eu tenho até as imagens dele. E, resumindo, outra coisa, esse Isaac, semana passada, ele fez um arrombamento aqui na Eurico Facó com a Clarinda Iqueróis. Ele correu com um botijão na cabeça. Um de nossos vigilantes estava sozinho no momento, tentou abordar ele e ele ficou com uma faca na mão desse tamanho aqui, intimidando o nosso companheiro. Foi porque o nosso companheiro pediu apoio, mas não deu mais tempo. Por quê? Ele fez um arrombamento na esquina da Clarinda Iqueróis, no outro quarteirão ele entrou no beco ali, no Mercado Velho. Aí, como é que pega? Não tem como pegar. Tá aí. Agora, hoje, vocês pegaram o zumbi novamente. Pegamos o zumbi, né? Que ele usou de laranja, né? Ele não é besta, né? Ele sabia que tinha a segurança fazendo a ronda na área aqui. E quando viu que achava que poderia ser pego, e botou ele aqui de laranja. Mas, uma hora dessa, vai dar certo pra ele. Ele vai cair nas nossas mãos. Ele vai fazer o arrombamento aqui nos arredor aqui e nós vamos conseguir pegá-lo. O Isaac, né? Pai, o Elião também participou, né, Elião? E aí, Elião, o zumbi novamente cai, macho. O diabo é esse, o zumbi? Com certeza, a gente tá vendo aí que ele subiu de patamar, né? O destitou, tá passando agora pra arrombar só o portão. E quando ele tava... Subiu de patamar? É, que agora ele tá arrombando o portão, coisa maior, né? O destitou era pequeno. Aí, quando ele tava com o furto do roubo, que a gente despega ladrão, aí tinha alguns populares ali que meteram a sala nele, só que a gente não deixou, entendeu? Que infelizmente, sabe, né? Quando diz que pega ladrão, aí todo mundo quer bater. Só que a gente tem que... Não pegou, ainda deu a peitinha. Foi, levou uma pisa aí. A gente tirou... Sem nada a ver por quê, foi. A gente tirou, tem que fazer o nosso papel direitinho. Não há de que agredir ele aí, né? Ele tá aí, mais uma vez, aí, infelizmente, é desse jeito aqui na madrugada, né? É o zumbi. Você vê que ele fala assim, que é santo, mas não é não. Ele passa a noite e é roubando mesmo. Verdade. Não tem negócio de dizer que é só o outro, não. Ele tava junto com o outro, tava roubando e acabou. A verdade é essa. O zumbi atacou de novo. Mais uma vez se deu mal. Da outra vez com extintores. E agora, com o portão. Ainda levou uma pia, hein, zumbi? Águia dourada aqui do centro, com exclusividade, com zumbi e tudo, para o Cidade 190. Zumbi mesmo levando as lapadas do povão, tá feliz, né? Aí foi preso, tá feliz. Vamos aqui com a Luciana Ribeiro, que vai...